Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem no formato compacto destacando a partida final do torneio Challenger de Exempovance na França, temporada 2020, neste sétimo e último dia de jogos, domingo 13 de setembro de 2020, na retomada do circuito tenístico profissional em todo o planeta. Partida final da chave de simples que você vai acompanhar em compacto, como eu informei, partida envolvendo o tênis brasileiro, já que enquadra está aqui na parte próxima do vídeo, o Thiago Zybotwild, tenista nascido no interior do Paraná, mas residente no Rio de Janeiro, onde treina, e que irá enfrentar o alemão Oskar Ote. Nenhum dos dois jogadores entraram como pré-classificados, o Ote inclusive precisou de um recurso Special Exempt para entrar na chave principal deste torneio, já que ele havia sido pelo menos semifinalista no torneio Challenger que ele disputou na semana anterior. Eu não tenho aqui a informação de qual este torneio, mas normalmente é isso que acontece. Quando o jogador chega pelo menos à fase semifinal, ele tem direito a entrar na chave principal na semana seguinte, aí no caso tirando, não sei se tiraria também um convite para que ele entrasse no lugar, mas de qualquer maneira, o Oskar Ote entrou dessa maneira na chave principal da competição. Lembrando que a chave principal deste evento teve apenas oito cabeças de chave, já que a chave é de 32 jogadores e não de 64, como era até grande parte dos torneios, antes da paralisação por conta da crise de saúde, por conta do famigerado coronavírus que afetou o planeta inteiro. Alguns países com maior intensidade, outros com menor intensidade, enfim. Mas enfim, vamos aqui trazer as imagens desta decisão em Ex-en-Provence, onde se faz presente o Thiago Wilde. E vamos trazer, portanto, aqui os momentos deste jogo. Aqui está a chave do torneio, o brasileiro perdeu um set até o momento, foi na fase de quarta-feira final, diante do local Antoine Hoang, precisando virar a partida de quarta-feira final, levando para o terceiro set. A mesma coisa aconteceu com o Oskar Ote, também perdeu um set, onde ele sofreu um pouquinho para vencer o, também francês, Arthur Cazou. Muito bem, aí está a ficha dos jogadores, começando pelo brasileiro, de 20 anos, nascido em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, residente no Rio de Janeiro, 1,85m de altura, 79kg, profissional desde 2018. Ranking 113, que é o seu melhor ranking, e a primeira vez que ele chegou a este ranking foi em 2 de março de 2020. Zybot Vilt, venceu a Gianluca Magger, da Itália, cabeça de chave número 3, 6-3, 7-5, logo na primeira rodada. Depois, vitórias sobre jogadores não pré-classificados. Roberto Cidzubervi, da República Dominicana, convidado, aliás, vindo do Quali, melhor dizendo, 6-1, 7-5. Antoine Hoang, da França, 3-6, 6-2, 6-1. E a Alejandro Tabilo, do Chile, 7-6, 6-3. Oscar Ote, tenista alemão de 27 anos, nascido e residente em Colônia, ou Colón, ou Colón, como queiram, 1,93m de altura, 79kg, profissional desde 2011, número 219, quando de sua admissão ao torneio, melhor ranking 129, em outubro de 2017. Ote venceu a Antiocazou, da França, vindo como Lucky Loser, ele jogou o Quali, mas perdeu, mas entrou na chave, por conta da desistência de jogador que ia participar deste torneio na chave principal, acabou entrando como Lucky Loser. O sortudo dentre os perdedores, é a tradução literal, 6-3, 3-6, 6-3. Leonardo Maier, da Argentina, 7-6, 6-3. A Danilo Petrovic, da Sérvia, 6-3, 6-2. E a Daniel Altmaier, seu compatriota alemão, que também entrou com o Special Exempt. Ele estava vencendo por 5x4 o primeiro set, quando o Altmaier, seu compatrício, acabou abandonando a partida. Esse era o primeiro confronto entre Zybotwild e Ote, no circuito. O árbitro de cadeira desta partida, Emmanuel Joseph, da França, um dos árbitros conceituados do circuito. Ele que inclusive participa dos torneios do Grand Slam. É claro que ele não esteve no US Open, mas provavelmente ele estará em Roland Garros, que terá início dentro, em breve, mais tardar, começo de outubro, não peguei maiores detalhes, mas teremos ainda Roland Garros, normalmente Roland Garros começa entre final de maio e começo de junho de cada ano, desta vez vai começar atrasado por conta de tudo que já sabemos. Por conta de toda a suspensão do circuito em nível, ou a nível mundial. Vamos aqui começar com o compacto, quarto game, primeiro set. Oscar Ote, da Alemanha, lidera por 2 jogos a 1. Thiago Zybotwild, serve em 40 iguais. Ele que já salvou 2 breakpoints, a contagem era de 15,40. Mas o brasileiro conseguiu se safar. Estamos em iguais. Está o Zybotwild, espantando algum animal útil, algum mosquito, enfim. Mas apareceu outro. Apareceu mais um animal não identificado, animal voador não identificado. Ou inseto voador. Então, Ivni. Inseto voador não identificado. Que tal, né, narrador? E este narrador fanfaon que vos fala é Ed Martinez. Trazendo pra você o compacto de Exem Provence, torneio Challenger da ATP. Um Challenger 125. Bom saque do brasileiro. Bela bola angulada, perto da linha. Outro bom ataque, o Ote só se defendendo. Mas no final das contas, a última palavra foi do alemão, apesar de todo o ataque do Zybotwild. Melhor momento do alemão no ponto foi essa passada, porque ele só estava tomando sufoco. O brasileiro, você está vendo até no replay, fez um slice tentando aprofundar para tentar complicar a vida do alemão, mas não deu certo. Temos aqui breakpoint número 3. O brasileiro está zerado no quesito. E é segundo saque. Temos neste momento 18 minutos de partida. Excelente bola de Thiago Zybotwild, fazendo a bola vencedora cruzada no contrapé de Oscar Ote para salvar terceiro breakpoint. É a segunda igualdade neste quarto game do primeiro set. Zybotwild, aliás, eu estou pronunciando diferente o nome do brasileiro, Thiago Zybotwild, porque Zybot foi a pronúncia que ele gravou para a ATP. No seu perfil tem o ícone para ouvir a pronúncia do nome dele, e ele falou Zybot ao invés de Saibot. Portanto, um S com um som de Z. Enfim, Zybotwild. Angulou em demasia o brasileiro, que ficou impaciente, não gostou nada, nada, nada do erro. Bola fora. O alemão parece estar mais paciente. Vide aquela bola vencedora que ele conquistou no breakpoint anterior. E aqui, o alemão tem quarto breakpoint. 200 km horários, mais bola na rede. Tem um claro medidor de velocidade de saque à direita, lá em cima no vídeo. Deu uma madeirada aí o brasileiro, jogou para fora, game para Oscar Ote, que quebra o serviço de Thiago Zybotwild, para fazer 3 a 1. Primeiro set. Muito bem, aí estão a premiação, na verdade, a ficha com a premiação do torneio. O campeão receberá 18.290 euros, mais 125 pontos, para o ranking da ATP. E o finalista, o vice-campeão, 10.770 euros, mais 75 pontos. Últimos campeões em Ex-en-Provence, em 2014, Diego Schwarzman, da Argentina. 2015, Robin Haas, da Holanda. 2016, Thiago Monter, do Brasil. 2017, Francis Tiaffel, dos Estados Unidos. 2018, John Millman, da Austrália. 2019, Pablo Cuevas, do Uruguai. O último campeão, que acabou parando na fase de quartas de final, nesta edição de 2020. 5 a 2 para Oscar Ote, da Alemanha. Primeiro set, 40 minutos de partido até o momento. Vamos para o tenista brasileiro Thiago Zaybotwild, servindo com balas novas para salvar o primeiro set. Ao fundo, o Oscar Ote, da Alemanha. Vamos aumentar um pouquinho mais o áudio ambiente. Bateu muito mal na bola o brasileiro, jogou para fora, comete a dupla falta, 0-15. Oitavo game, primeiro set. Segunda dupla falta, contida por Zaybotwild, contra uma por Ote. Já só sobrenome alemão nesta partida final, né? De origem alemã, descendente de alemão. De alemães, o Zaybotwild. E o Oscar Ote, é claro, alemão da gema, né? Vocês viram aí, angulou em demasia o brasileiro, jogou para fora, 0-30. Dois pontos da vitória no primeiro set. O alemão Oscar Ote, vamos ver se o brasileiro sai desse buraco aí, dessa cratera lunar. Ele que foi campeão do ATP 250 do Chile, em Santiago, no seu principal título, desde a sua ascensão ao profissionalismo em 2018. Ele que foi campeão do US Open em 2017, no Juvenil. Que bola espetacular de Thiago Zaybotwild. Ele vinha sendo pressionado e de repente partiu para uma bola vencedora de forehand, não dando a menor chance para Oscar Ote. 15 e 30. Saiu inclusive até da imagem o brasileiro. E acabou fazendo aí a bola vencedora. Está no buraco mais raso aí o brasileiro. Tentou o contrapé o brasileiro, mas claramente a bola foi para fora. Deve ter saído uns dois ou três dedos, e que muito. Dois set points Oscar Ote. Uma quebra em quatro para o alemão, e uma quebra em uma chance para o brasileiro. E a segundo saque, mais pressão ainda para o Zaybotwild, que não está gostando nada a nada. Hum, e mais uma dupla falta. Oi, 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 oi. E com isso perde o saque o brasileiro, e o set também foi para o espaço. Vitória do alemão Oscar Ote. 6-2. Tem 42 minutos para fazer um 7 a 0. Partida final do torneio Challenger de Exemprevance na França. Temporada 2020, que você confere aqui na TVO. Vocês já estão vendo aí os números. O principal número favorável ao alemão foi claramente aqui o percentual de pontos ganhos com o primeiro saque. 90% contra 38% apenas. Por mais que o Ote tenha aproveitado apenas 36% do primeiro serviço, contra 45% do brasileiro. Mas a diferença de pontos ganhos com o primeiro saque foi avassalador, né? Além, é claro, da vantagem de duas quebras. Diferença de 11 pontos ganhos por parte do alemão contra o brasileiro. 42 minutos de primeiro set. Vitória do alemão Oscar Ote. 6-2. Tudo bem agora, segundo set. Temos aqui Tiago Saibotwild, ou Saibotwild, servindo em 6-5. Aliás, 5-6, perdão. Para o tiebreak, 40-30. Ai! 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 Ai, a tentativa da passada do brasileiro deu aquele mergulho gostoso, né? O jogador alemão lá se foi terra na camisa dele. Bela devolução do brasileiro Tiago Saibotwild para manter o seu saque. Tudo igual, 6-6. Segundo set. Eu acredito que os aplausos estejam sendo dados aí em favor do brasileiro que está atrás no placar. Precisa deste tiebreak para poder levar a partida para o terceiro set. Oscar Ote venceu o primeiro 6-2. Vai começar servindo o alemão neste primeiro ponto. Daí por diante, os jogadores terão o serviço à disposição a cada dois pontos jogados. Segundo serviço para Oscar Ote. Exagerou na dose na segunda devolução. O brasileiro jogou para fora, 1-0 para Oscar Ote. Tiebreakers nesta temporada 2020. O brasileiro venceu 4 tiebreaks e perdeu 3, melhor dizendo, 4 vitórias, 3 derrotas. O Oscar Ote jogou apenas 1 tiebreak e perdeu. Portanto, se confirmadas essas estatísticas, o brasileiro quem sabe vença e espera-se que sim. Pelo menos não começou bem. Mas aí com o saque já começou mantendo o serviço. Já é uma grande coisa. Falhou na devolução de saque Oscar Ote. Tudo igual, 1-1 tiebreak, segundo o set. Ainda ao serviço. O brasileiro, e eu não posso esquecer de novo a pronúncia, Thiago Zaibot-Vield. Dropshot de Vield. Empurrou para paralelo. E depois, que voleio maravilhoso. Que toque do Oscar Ote. Que deixada da diretoria, hein? 2 a 1 para o alemão. Temos um mini-break infavorável ao alemão. A situação não está fácil agora para o brasileiro. Lembrando que o tiebreak é um game jogado em melhor de 12 pontos, onde aquele que vencer 7 pontos com diferença mínima de 2, vence o set. Caso haja igualdade a partir da contagem de 6 a 6, o vencedor sairá daquele que conquistar 2 pontos de vantagem. Deu sorte aí o brasileiro. Mas angulou em demasia. Mais uma vez tentou a linha, acabou falhando. E Oscar Ote lidera 3 a 1. E ainda tem o saque. O público francês aplaude. Aliás, tem gente lá nas arquibancadas da quadra central, no Country Club Ezoa, em Exame-Provence. Lá na França, as restrições já foram bem amenizadas pelo que se percebe. E a gente já percebeu isso nos torneios realizados na República Tcheca. Um deles a gente apresentou e tem imagens em arquivo. Devolução profunda do Zybotwild, que comemora. Bola bem profunda e o Oscar Ote acabou falhando. No golpe de backhand, jogou na rede. 3 a 2 para o alemão, mas o mini-break acaba de ser devolvido. E vai para o saque, o tenista do Brasil. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Segundo serviço para o brasileiro. Exagerando a dose, aí o alemão jogou para fora. 3 a 3. Partida empatada, vamos aqui à troca de lado, já que 6 pontos foram jogados neste tie-break. Aí estão os cabeças de chave em Exame Provence. 8 apenas foram os pré-classificados para este torneio. Caíram fora logo na primeira rodada, 5 deles. Gilles Simon, da França, cabeça 1. Gianluca Magger, da Itália, cabeça 3, que foi batido exatamente pelo Zybotwild. Cabeça 4, Hugo Delén, da Bolívia. Cabeça 6, Alexey Popirin, da Austrália. Cabeça 7, Federico Coria, da Argentina. Pararam no segundo jogo, Roberto Carvalles Baena, da Espanha, cabeça 5. E Marco Tchekinato, da Itália, cabeça de chave 8. O último pré-classificado a cair fora do torneio, a ser eliminado, foi o Pablo Cuevas, do Uruguai, cabeça 2, que chegou a ir até a fase de quartas de final. 3 a 3, tie-break, segundo set. Ainda servindo o Thiago Zybotwild. Agora, lá no fundo, aqui na parte próxima, o alemão Oscar Otte, segundo serviço. Grande bola de Thiago Zybotwild. Fazendo a movimentação para-brisa, ou provocando a movimentação para-brisa do Oscar Otte, indo para lá e para cá no fundo de quadra, até conseguir definir o ponto na bola vencedora de forehand. 4 a 3 para Zybotwild. Servindo o alemão Otte. Bom ataque de Zybotwild de backhand. Tocou apenas de raspão na bola. O alemão não fez melhor que isso. Aliás, ele não conseguiu nem devolver para o outro lado. A bola apenas passou por ele. E o brasileiro lidera agora 5 a 3 mini-break. E segundo serviço. Bom ataque de Zybotwild. E no contra-pé, bela bola. Comemora o brasileiro. E a torcida vai à loucura. Está com ele. 6 a 3 para Thiago Zybotwild. Mais uma vez mini-break para chegar ao triplo set-point. Aí vocês estão revendo. Bela bola do brasileiro no contra-pé para chegar ao triplo set-point. 6 a 3. Segundo serviço. Bom ataque do Oscar Otte. Explorando o segundo saque do brasileiro. O Zybotwild partiu para a devolução paralela também. Mas acabou falhando. Jogou para fora. 6 a 4. Zybotwild lidera. O alemão descontou um dos mini-breaks. Do qual o brasileiro estava em vantagem. Mas ainda é set-point. Dois set-points para Zybotwild. Na paralela. Bela jogada. Na subida. Grande bola. Comemora o brasileiro. Pegou na subida. E fez a vencedora. Vence o segundo set. O brasileiro Thiago Zybotwild. 7 a 6 com 7 e 4 no tie-break. Para empatar a partida. Um 7 a 1. Muito bem. Alguém foi para o Toilet Break. Deve ter sido o Oscar Otter. Ficou na quadra o Zybotwild. Final do torneio Challenger de SM Provence. Um Challenger de categoria 125. Que você confere aqui na TV. Duração de 1 hora e 4 minutos. Para o segundo set de partida. Vamos portanto para o set final já já. Uma hora e 4 de jogo. Vocês já estão vendo faz tempo. Os dados estatísticos. Melhorou. E aí. Quer dizer. Na verdade. Esteve a frente sempre. O brasileiro. Com o aproveitamento de primeiro saque. Só que nos pontos ganhos com o primeiro serviço. Ele melhorou. Mas mesmo assim. Distante dos números do alemão. Com o segundo serviço. Ele levou vantagem de 17% de diferença. No primeiro set eles haviam empatado ambos os jogadores com 56% de pontos ganhos com o segundo saque. Agora 64 a 47. Uma quebra para cada lado. O Otter fez inclusive um ponto a mais. E mesmo assim perde o set. O brasileiro acabou compensando aí com essa diferença de 3 pontos no tiebreak. 7 a 4 no tiebreak do segundo set. 7 a 6 na contagem em games. Partida empatada 1. 7 a 1. Início deste terceiro decisivo 7. Thiago Zaybot Guild servindo em 1 a 1. 0,30. Vem para a rede. Tentou o bate pronto. Mas falhou. Boa devolução angulada aí do Oscar Otter para os aplausos do público. 0,40. Triple break point para Oscar Otter. Uma quebra em 3 para o brasileiro. 3 quebras em 9 para o alemão. Primeiro break point dos terceiro e decisivo 7. Erro não forçado do brasileiro logo na segunda bola. E aí está. Oscar Otter quebra o serviço de Thiago Zaybot Guild para fazer 2 jogos a 1 nesta terceira série. Muito bem. Momentos decisivos e delicados desta partida. Oscar Otter da Alemanha lidera 5 a 3 nesta terceira série. Partida empatada 1. 7 a 1. O alemão venceu primeiro 6 a 2. O brasileiro Thiago Zaybot Guild venceu por 7 a 6 com 7 a 4 no tiebreak no segundo set. Servindo para salvar o campeonato brasileiro. Longa a bola do Zaybot Guild. Saiu por pouquinho além da linha de base, mas saiu. Na bronca ficou o brasileiro. Mas a torcida apela para que o brasileiro volte ao jogo. 0 a 15. Nono game set final. Boa bola do Oscar Otter. O Thiago Wilde desconfiado. Pede para o Emmanuel Joseph da França descer para olhar a marca. Não, não. Fez o Emmanuel Joseph perder o seu precioso tempo. Engraçadinho. Mudou de ideia. Deu boa a 0 a 30. Dois pontos da vitória. E o título de Exem Provence está Oscar Otter. Quis ganhar um pouquinho de tempo ali e recuperar o fôlego, né Thiago? Atacando. Oscar Otter fazendo uma bola alta defensiva. Smash do brasileiro. Mais uma tentativa de lobby. Mas dessa vez a bola saiu. Se é que a bola chegou a passar para o outro lado da quadra. Acredito que não, mas enfim. De qualquer maneira, ponto para o brasileiro. 15 e 30. Sai da cratera lunar Thiago Zaybotwild para estar agora num buraco mais raso. Menos desconfortável. E parte para o ataque brasileiro. Grande bola. E aí no contrapé para finalizar o ponto. Mas a bola anterior praticamente fez com que rendesse o ponto para ele. 30 iguais. Chegamos agora a marca de 43 minutos de partida nesta terceira série. Bom, vocês viram aí que o brasileiro deixou a bola escapar. Lá se foi a bola. Vai tentar de novo. O Emmanuel Joseph falou alguma coisa ali para o Thiago. Não compreendi bem o sentido do que ele falou. Talvez esteja ventando ali. Deve ter observado com relação ao movimento dele. A bola saiu para o outro lado. Enfim, estranho. Deu uma madeirada ao brasileiro na devolução de backhand. Bola fora. 30 a 40. Chega ao match point. Oscar Ote no saque de Thiago Zaybotwild. Mas o público ainda aplaude buscando incentivar o brasileiro. Oscar Ote está a um ponto do campeonato. Quatro quebras em 10 para Ote. Uma quebra em 3 para a Saibotwild. Bola fora deu o Emmanuel Joseph, o francês. Nossa, na linha, hein? Que coragem, Brasil. Que coragem, Thiago. Que coragem. Na última devolução, Oscar Ote é pressionado no seu forehand. Acabou jogando para fora. Com isso, salva o match point. Thiago Zaybotwild. Estamos em Iguais. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Segundo serviço. Madeira, madeirinha, madeirona. Lá se foi a bola do alemão. Lá se foi a bola do German. Chega a vantagem, vira o game. Thiago Zaybotwild. Game point. Ouviu alguém gritando Google ou foi só a ilusão de a audição? Angulã em demasia. O alemão jogou para fora. Game para Thiago Zaybotwild. Que mantém o saque 5x4 para Oscar Ote nesta terceira série. Um torcedor fala Oscar, outro fala Thiago, enfim. Torcida dividida nesta fase decisiva da partida final do Challenger de Exem-Provence no sul da França, temporada 2020, que você confere aqui na TV8. Aí você está vendo os brasileiros que participaram da chave de duplas. O Thiago jogou ao lado de Rafael Matos, parado na estreia. O Felipe Meligeni e Rodrigues Alves, ao lado de Fernando Romboli, fizeram a segunda parceria 100% brasileira. Venceram o primeiro jogo, mas nas quartas de final houve o abandono logo após três games jogados de partida. Na documentação da ATP, não houve nenhum relato sobre quem teve problemas físicos, se o Meligeni ou o Romboli. Na partida final da chave de duplas, Andrés Molteni da Argentina e o Gunis de Mônaco, dupla cabeça de chave 3, derrotou a dupla 2, Ariel Beard do Uruguai e Gonçalo Escobar do Equador, 6x4 e 7x6. 47 minutos de partida nesta terceira série. Oscar Oter, da Alemanha, lidera 5x4 e vai servir para o campeonato. Thiago Zaybot viu de safou de muito boa no game anterior, vamos ver o alemão. Ai, doeu mesmo, realmente doeu. Madeirada do Brasileiro na devolução de backhand, 15x0. Quadra central, denominada é Courte Central Sepac do Country Club Ezois em Ezem-Provence. Segundo serviço. Boa bola na paralela do Brasileiro. Opa! Não se... Esteve muito bem na última devolução brasileira, esteve meio que longe da bola, talvez traído pelo kick. E o Oter, na última devolução, jogou para fora 15 iguales. É só quebrando, hein, Thiago? Vamos lá. Hummm, abusou na dose. A bola acabou saindo além da linha de base. 30x15. Oscar Oter está a dois pontos da vitória mais uma vez no game anterior. Ele chegou até a vantagem de 0x30 no saque do Brasileiro, que acabou se safando. Aqui é a chance dele. E acaba fazendo... O Emmanuel Joseph, que negócio é esse, cara? Como assim? Foi fora ou foi boa, cara? Dá um tempo. Mas foi dado fora. Prevaleceu, bola fora. Erro de Oscar Oter na rede. 30 iguais. Excelente pressão do Brasileiro. Boa devolução angulada de Thiago Zybotwild. No backhand do Oscar Oter, que foi levado ao erro forçado. Big point por aqui. Momento importante. Olha o veneno. Ah, mas falhou o Brasileiro na última. Que chance para se manter no ponto não deu para ele. E aí está. Oscar Oter chega ao match point. 40x30. É o segundo match point para Oscar Oter. É o primeiro com o saque. Mais uma vez, o alemão está a um ponto do campeonato para os aplausos efusivos da galera francesa. Merci beaucoup, très bien. Ai, 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 match point. Eis para Oscar Oter. Deliria a torcida. Parece que a torcida era para o alemão. Pelo menos nesse match point. Vitória de Oscar Oter, da Alemanha. 2x7x162. 6x7x64. Celebra Oscar Oter, da Alemanha, o título em Exempovance, na França. Nesta final equilibrada, num jogo difícil disputado, vendeu caro Thiago Zaybotwild. Mas Oscar Oter acabou prevalecendo com uma quebra de vantagem obtida ainda no começo do set decisivo. Para vencer a partida por 2x7x162. Não deu para o Thiago, que foi campeão do ATP 250 de Santiago do Chile, em março, antes da interrupção do circuito mundial de tênis. Mas agora, infelizmente, não deu para ele, chegou ao vice, mas mais um resultado expressivo para Thiago Zaybotwild, profissional, em sua terceira temporada. Nesta de 2020, o Oscar Oter é mais experiente, desde 2011, como profissional, já há 9 anos, portanto. Muito bem, vamos fechar aqui as transmissões com os dados estatísticos da partida. O Thiago Zaybotwild com 2x6x2x2x2x56% de primeiro serviço. 59% de pontos ganhos com primeiro saque, 54% com o segundo, uma quebra em 3 chances, 91 pontos. Oscar Oter com 10 aces, 4 duplas faltas, 51% de primeiro serviço, 89% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 30% a mais que o brasileiro, 51% com o segundo, 4 quebras em 11 chances, 113 pontos. 2 horas e 36 minutos de partida, e o título ficou mesmo com o alemão Oscar Oter, 2x7x1, 6x2, 6x7 e 6x4, para ficar com o título do torneio Challenger de SM Provence, denominado Open de País 10 CEPAC, na temporada 2020, que você conferiu no Compacto Temporada 2020. Muito bem. Vamos aqui encerrar com os últimos momentos dessa partida. Tivemos Há pouco o Emmanuel Joseph com aquela marcação polêmica, mas que ele tinha marcado realmente bola fora, naquele saque cruzado, quando estava 30x15. E o Joseph esclareceu aos carotos e a bola realmente saiu, foi longa, o fiscal de linha nada marcou. E aí, nessa sequência de slices, Oscar Oter chegou ao match point, e com esse match point, vamos encerrar esta reportagem. Parabéns pela semana aí do Thiago Wilde, Thiago Zybot Wilde, finalista do torneio Challenger de SM Provence, o título ficou para o alemão Oscar Oter. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez, na nação. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura